Não é tarefa fácil, mesmo para os mais consagrados servos de Deus, lidar com o silêncio divino e a impressão de que depois que começamos a orar, tudo ficou pior. Essa foi a experiência de Marta e Maria. Elas apresentaram uma oração a Cristo em razão do seu irmão Lázaro encontrar-se em agonia entre a vida e a morte. O pedido foi encaminhado, aliás, uma oração belíssima. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Portanto, elas não viam incompatibilidade entre o sofrimento vivido por alguém a quem elas tanto amavam, de quem não conseguiam, portanto, dissociar sua vida e o amor divino. A oração é feita. A mensagem chega ao Senhor Jesus, que se encontrava a 150 quilômetros do local onde Marta, Maria e Lázaro estavam. Eles estavam em Betânia e o Senhor Jesus no Rio Jordão, no exato ponto, ali nas cercanias do local onde João Batista batizava. O Senhor Jesus chega a Betânia, segundo o relato de João, apenas no quarto dia da morte de Lázaro. Veja só. E isso depois dele ter enviado a seguinte mensagem para as irmãs. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Veja o que significa viver pela fé. A profecia, aparentemente, não se cumpriu. Elas tiveram, portanto, que viver durante um período com uma profecia emitida por Cristo que não se cumpriu, porque ele disse que a enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. E lá estava Lázaro morto. Elas tiveram que conviver com o silêncio divino, com a aparente distância divina, porque ela chega ao ponto de dizer, se tu estivestes aqui, nosso irmão não teria morrido. E, como se não bastasse toda essa sorte de sofrimento, ver o quadro se agravar, culminando na morte do seu irmão. O que essa história tem a nos ensinar? Apesar de seus mais estimados servos serem objeto do seu cuidado incessante, desse cuidado meticuloso, desse Deus que tem contados os cabelos da nossa cabeça, nem sempre os filhos de Deus percebem a mão de Deus presente em suas vidas. E tal ocorre porque é do propósito divino que, muitas vezes, o quadro se agrave a fim de que conheçamos melhor aquele que mais nos ama no universo e fique patenteado para você e para mim que o milagre ocorrido foi o milagre ocorrido. Não mera coincidência, mas uma manifestação do poder inequívoco de Deus. Pois, veja que nessa história, Cristo achou mais interessante ressuscitar o morto do que curar o enfermo. deixou o quadro se agravar, porque, de fato, aquela enfermidade não era para a morte, uma vez que Deus é poderoso para, do nada, criar os céus e a terra, como também dar vida àquilo que, aos nossos olhos, está irremediavelmente morto. Lá estava Lázaro em estado de decomposição, de apodrecimento. Contudo, no quarto dia, chegou a Betânia aquele cujo amor ardente o levou a dizer Lázaro vem para fora, isto para a glória do seu nome e para ficar testificado no coração de Marta e Maria que o nosso Deus é socorro bem presente na tribulação. Que ele tem seus caminhos, conforme cantamos, ele tem seus próprios planos. E, portanto, ele sempre haverá de operar de acordo com sua sabedoria, sua santidade, sua justiça, sua graça, de maneira que possamos tirar o mais amplo proveito possível da dor que ele permitiu que nos acometesse.